Talvez eu tenha feito um gol contra, só talvez. Aê, Rauquão, entregou pra gente, caralho! Ok, ah? O que que tá acontecendo? Só talvez. Eu fiquei vendo, tá ligado? Fiquei vendo o time azul lá, pensei, caralho, o que ele vai fazer, mano? Será que ele vai mesmo? E ele foi. Nem questionou. Não parou um momento pra pensar. Jojo, vamos calar a porra da boca? Tá falando comigo? Tem que vai mesmo? Eu não percebi, seu bostinha do caralho. Que isso, cara? É, pois é. Não, meu, o pior cara é assim mesmo. Foda, sei lá. Se dá bom dia, o cara tá xingando, já falando da boca. Ah, sei lá, é. Cala a sua boca. Fica, ah, bom. Ah, mano. Tranquilo, sei lá. Beleza, sim, mano. Um cara desse não entra na minha casa, não. Um cara desse não entra no reino do céu, não. Eu dei uma na sua cama, filho, ainda. Começou já? Não, senhor, caralho. Cala a boca. Começou agora. Bom, eu vou dar um beijo na boca de cada um aqui, ó. Isso, depois eu volto. Bom, espero que não volte. Eu dei o beijo sem que vocês quisessem. Sim, exatamente. Eu arranquei o beijo de vocês. Que cara esquisito, viu? Lua, peguei no seu saco, foi. Tchau. Que isso, velho. Não, de jeito já falava. Tô boladão de pau duro, hein? Bora. É time, né, de novo? Não faço ideia. Não, é. É, é. Placar da... Equipe. Equipe. Nossa senhora. Nossa senhora. Nossa, bagulho triste, ó. Bagulho embiocando. Agora eu me fudi bem, viu? Quase. Bora, bora que o nosso time tá muito na frente, mano. Tem muita gente na frente do nosso time. Bora. Cuidado, Hulk. Vamos, Hulk. Eu e você. Ai. O lado que nós for, nós vai, Hulk. Nossa. Sobe isso aí. Boa bosta. Mano, que merda. Essas gangorras, cara. A gangorra... Mano, a pior coisa é quando você chega junto com... Com uns 50 caras, tá ligado? Os caras, tipo, são tudo afobados. Ah, a gangorra me fodeu pra caralho. Isso, gente. Vai todo mundo pra esse lado aí, pro paizão aqui. Bora. Ah, o quê? Fica da puta, mano. Nossa. Mano, olha esses caras que tão do lado amarelo ali. Meu Deus. Ai, ai, ai. Aí, porra, passamos. Puta que pariu, passei. Boa. Três. Opa. Porra. É, tamo em terceiro? Por enquanto. Mas eu vou administrar bem agora, viu? Administra. Administra. Administrei bem, tá? Segundinho pra gente. Parece aqueles docinhos que vendiam na escola, tá ligado? Pirateado? Sei lá, era aqueles docinhos que vinha num plástico quadrado, daí tinha a parte marrom e a parte amarela. Não lembro. Ô, louco. Você conseguiu passar aquilo? Ele passou juntinho comigo. Forte, forte. Forte, para da sorte. Forte. Ela gostou do chá de ver falar de sentimentos? Nossa, morreu muita gente. Gente é piroca. Tem que morrer mesmo, é isso aí. Sebo nas canelas. Navegue pelos obstáculos ao longo dessa perigosa pista de corrida e chegue ao final. Que bagunho gigante, mano. Sebo nas canelas. Esse aqui não vai pegar top 1, viu? Nem se achando. Nossa senhora. Foda, o tamanho do mapa. Isso aqui podia ser o final, viu? Então, mano. Eu acho que muita gente vai ser eliminada agora. Eu acho que não. Vamos ver. Tem até gente assistindo, ó. Que isso aí. Eu fico envergonhado. Eu não vou conseguir dar meu desempenho máximo agora. Que que é isso, mano? Ai. Que que eu faço, mano? Eu vou tacar assim mesmo. Nossa senhora. Não tem ninguém pra eu comer. Eu vou tacar nessa idiota. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Nossa, esse boost aqui de velocidade é muito bom, velho. Nossa, que mapa pica, mano. Qual que é isso? Na moral mesmo. Que mapinha foda. Você tá em cima ou embaixo? Ah, puta que... Eu tô, mano. Eu nem lembro mais. Eu fui pro final, mas eu tropequei e caí no bagulho. Putz. Eu passei, eu passei. Passei. Segundão. Mano, que pica, que pica, que pica. Mapa da hora. Ô, que lua, vamos? Ô, vagabunda. Ufa. Perdemos. Esse é o foda. O Hawk já foi, mas nós perdeu. Se pá. Não, 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 não. Tem 10 times. Tem 2. Tem 10 times e tem 7 no placar, mano. Não, tipo, a gente não foi eliminado, não. Aê. Perdemos, não. Ufa. Vambora, Hawk W. Tenta agora o Hawk W. E aí, Hawk W. Opa. Opa! Nossa, esse mapa... Dá pra... Te suicidarem nesse mapa, mano. Nossa, esse mapa é pica demais, mano. Esse mapa é muito louco. Nesse mapa que eu já garanti o primeiro lugar pra nós, viu? Só acompanhar. Será mesmo? Já, pra caralho. Ixi, trocaram a armadilha ali no meio. Tem uns negócios redondos agora. Acho que sempre teve. Ah, agora tem bola no final. Ah, tá. Pode crer. Mexeram as coisas. Mano, já vou segurar um do começo aqui pra ficar bem tranquilo. Mano, eu vou fazer a play do ano. Tipo, lá no bagulho amarelo e subir já de uma vez. Ô, Kilo, clica e solta, tá ligado? Clica e solta, os caras. Fiquei fudir pra caralho. Ai, ai. Caralho, você é eliminado se você cair no bagulho da água? Sim, sim, sim. Eu não sabia. Isso é verdade, é a primeira vez que ele tá jogando. Então. Então. Vamos, meu Deus. Você é fora já, tranquilinho. Calma aí, piranha. Olha aí. Colei a rota. Olha aí. Ah, bom. O cara tá lagado e todo esquisito. Meu Deus do céu. Que bagulho difícil. Bora, Hulk. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Eita porra. Esse cara da Assassin's Creed, ele tá bugadaço, hein, velho. Ele tá com lag. Esse bacanete dele é mais feio possível. Nossa, eu caí. Ai, meu Deus. E eu vou me foder agora? Ai, meu Deus. Não, não, não. Não, não. Ah, eu caí, velho. E o que é que eu faço? Só eu fui? Eu tô tentando ainda. Ah, boa, boa, boa. Achei que vocês já caíram na água, gente. Eu caí o mapa inteiro. Eu já peguei um tanto de ponto pra nós aí, ó. Se o Hulk for agora, ele pega um pontinho da hora. Só espera, Hulk. Não, ele vai estourar isso aí. Morreu. Calma, calma. Ah, o bagulho estoura, é verdade. Boa, terceirinho. Top 4 se classifica. Bora, Bruno. É só você e Deus agora. E a Virgem Maria. Não, bagulho. O bagulho fica grande. O cara é que eu caí lá no começo. Ganhou, ganhou, ganhou. Boa pra caralho. Aê, porra. Sempre o primeiro. Não, oi, oi. Xixi, xixi, vambora, pô. Olha a água subindo, olha a água subindo, ó. O vermelhinho se fodeu. Ó, velho, ele já foi, já foi. Ih, você viu? Opa. Ai, caiu. Tá bem, cara? Olha esse cara. Nossa, e o verde, você viu o verde? Nossa, mano, o verde foi dilaceradinho pro lado. Que dó. Vermelho, calma, não se espera ainda. Ai, nossa, isso é muito bom. Você foi tacado pra longe também. Mano, o negócio é de não fazer maldade. Eu não escutei o do na outra lá. Ô, rapaziada, mas por favor, viu? Fazer a fumaça, tranquilo a mim. Ô, vamos ficar parado aqui, ó. Se alguém vier a foder a gente, a gente pode o cara chutar a bela. Nossa, sim. Agora acaba que a vida do cara é quatro segurando o cara. Uma hora vai chegar essa cota aí, viu, Dan? Não, eu não quero poder os outros. Deus sabe disso. Mano, tem que acabar com... Não sei com quem, não. Vai ficar aí. Ó, tem um cara que tá parado aqui. Eu vou correr atrás desse bagulho. Isso que eu vou fazer. É, o jeito. Mano, do céu. Ai, meu Deus. Um minuto, mano. Nossa, já foi. Vocês estão correndo na direção do negócio, vocês? É mais doido do que eu imaginava. Quilo, corre pra cá. Venho, venho. Corre pra cá, corre pra cá. É bem mais safe, mano. Os caras nem te empurram. Eu tô correndo na direção do bagulho, mano. Que isso? Quilo, pera. Corre pra cá que morreu. Ai, meu Deus. Eu tô safe, mano. Os caras... Só ficar correndo do negócio verde. Ai... Ai, não, 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 não. Cai. Agora começou a ficar fodido, hein. Ai, 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 ai. Agora computou. Corre do negócio verde. Corre dele, corre dele. Cai de burro, mesmo. Ah, bem tranquilo. Cai. Tô fodeu. Só correr do negócio verde. Ainda também. Primeiro. É porque a nossa equipe ficou muito tempo. Eu tô em primeiro. Eu tô em primeiro. Didi. O doce jogando na final. Psico. Agora é... Ó, a rapaziada é a pelada, né. Ó, mais uma na final. Pelo amor de Deus. Vamos o Grêmio. Essa vai, mano. Essa vai. Ou essa vai ou acaba o time. Acabou o time nessa porra. Ah, sei lá. Vamos ver. Acho que vai ser alguma corrida esquisita. Também podia ser aquele de... Ah, a de... Não é. Dá a bola detonante, mano. Evite o piso que desaba e jogue bolas. Tem que dar uma bola que eu nunca joguei na minha vida. Joga a bola como? E ela tá emburrada por quê? Ô, mas tem que fazer o quê? Tem que jogar ela? Tem que não cair no buraco e tacar a bomba nos outros. E a bomba é só soltar, se não me engano. Acho que não dá pra... Tacar, tacar. Olha, ela tá bonitinha a bomba, por exemplo. A bomba bordada no marquete do lado aqui. Por isso é o que te ligue, mano. Ué? É, tem que soltar o seu chute. Aí o cara me fodeu, viu? Ele me dá. Ela meia que taca, viu? Para por enquanto. Ai, meu Deus. Calma e down, calma e down. Ai, o cara querendo tacar a bola. É, eu já fui eliminado, viu? Foi não, foi não. Eu já fui pra caralho, eu já tô mortinho. Calma aí. Vamos lá, tô. Ai, ai. Os pisos caem, mano. Caralho, esse mapa foi bem passado. Nossa, joguei um cara, joguei um cara na... Nossa, é o Bruno. Nossa. O Hulk quase morreu, velho. Você me matou, eu morri. O que é isso, amor? Caralho, velho. Calma aí, calma aí. Me solta o palco. Nossa, que bagunceiro. Ai, eu vou caio aqui, mano. Tá, 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 tá. Quatro, mas sete terminado. Tá muito bagunçado isso. Eu matou. Ai, meu Deus. Nossa, mano, ele segura a bomba. Que louco, é você e Deus. Que louco. Que cara frio calculista, velho. Caralho. Não, o que? Como? Como que o cara pula pra trás? E por que isso não se mata junto? Vou denunciar o cara por assédio. Eles estão se encarando? Não, será que eles estão do mesmo time? Não, só, só. Não, só tinha, gente. É mais um time. Travassa. Eu denunciei por assédio. Cara, IperXMap é foda da hora, mano. Por correio. É que o jogo podia atacar uma bomba. Vou apertar no peito do outro. Sim, mamilo. Olha. Cara, vou te assediar. Mano, ele vai dar uma bomba. Opa, agora eu assédio do outro. Opa! Tropeçou. Ai, mano. Por pouco, por pouco. Caralho.